Aqui do rio Cuiabá, Mato Grosso. Agora vou tomar uma ducha aqui no rio. Descer aqui. Escalando para pegar, tomar uma ducha no rio Cuiabá. Caraca, mais a aventura do Joe. Oi. Lógico. Sim, você vai dar? Não, vai cair por mim. Pode. Depois já vai ser eu. Vai, Caião. Vai, um, dois, três e... De bico, mano. Filmou, aí você aperta de novo. Vai. Caraca, mano. Faz tempo que eu não pulo aqui, Caio. Vai logo. Vai logo. De bico, de bico. De bico. Uh.